Oi, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal, pra quem não me conhece, eu sou a Fran. E vamos de mais um vídeo, gente! Bom, meus amores, a Franzinha tá aqui sentindo muita, muita dor aqui nas minhas costas. Aqui no lugar da anestesia, né? Nas cadeiras, que o pessoal chama. Não é praticamente nas costas, não, gente. É aqui. Ai, todo mês, gente, todo mês, antes de minha menstruação vir, eu sinto bastante dor. E hoje eu tô aqui de cama, gente, até pra mim caminhar, dói. Eu já passei aqui um gelzinho, né, pra aliviar a dor. E, mas ainda não tô bem, ainda não fico nada dentro de casa, é 10 horas. Eu não consegui fazer nada de tanta dor que eu tô sentindo. Eu não sei vocês, né? Se sentiram depois que tiveram filho. Mas nas minhas outras gestações, já a terceira gestação minha, né? Tudo parte cesárea. Eu não sentia. Ai, já nessa, da minha última princesinha, firra laqueadura. E agora todo mês, gente, todo mês, antes de vir a menstruação, dor de antes, eu falto em... Falto em acabar de dor, de muita dor na minha esposta. Muita mesmo. E aí, eu ia até na... Como era o nome? Na minha médica lá, gente, na ginecologista, né? Pra ver o que que ela fala. Isso é normal, isso é por conta ainda da anestesia. Porque a minha minha já vai fazer dois anos, gente. Já tem um ano e oito meses. Fazer dois anos. Meu Deus do céu, o que é que tu pegou? E a menina pegou a lata de mescal, gente. A menina derramou o mescal todo no chão, senhor. Olha a boca dessa criatura, gente. Me dê esse mescal. Ai, pessoal, peraí. Ai. Ai, vem cá. O que é que tu tá fazendo com essa lata de mescal? Hein? Comendo mescal. Não, não, não. Deixa eu me levantar pra ver o que que ela fez lá com esse mescal, gente. Bom, gente, vim aqui na cozinha, mas Lara não derramou muito no chão, não. Foi pouquinho mesmo. Bora, Lara. Então, gente, como eu tava falando pra vocês, não consegui fazer nada hoje. Senti muita dor. Só tô aqui deitada. Pra que esse alivie, mas não cuidando das minhas coisas. Não sei. A casa até que tá limpa de ontem, mas tem bastante roupa ali pra dobrar. De tarde, se eu tiver melhãozinho, eu vou dobrar o medo. Eu não consegui fazer. E aí, eu vou mandar comprar um quente. A gente tá comendo. Eu tô só em casa hoje com as duas pequenas. Estou só trabalhando. E a Amanda tá pra casa da fobada. Bom, pessoal, tá na parte da noite. Graças a Deus, eu melhorei mais, tá? Mas durante a manhã toda, eu senti muita, muita, muita dor. Fiz a massagenzinha, né, com gel. Foi como aliviou. E aí, na parte da tarde, eu consegui fazer a minha tarefa de casa, tá bom? E melhorou mais. Mas amanhã, com certeza, essa menstruação vai descer. E aí, gente, quem ainda não me acompanha lá no Instagram, é Fran Mãe de Princesas, tá bom? Lá eu gravo várias coisas super engraçadas. Quem me acompanha já sabe, tá bom? Eu posto de tudo um pouco lá. Minha rotina de dona de casa com as crianças. Gravo reus, né, super engraçados. Então, se você ainda não me segue por lá, não esqueça, tá bom? Então, Fran Mãe de Princesas. E, pessoal, é isso aí. O vídeo foi bem curto, não consegui fazer nada hoje, né? Então, não gravei pra vocês. Fiquei, mãe, fui deitada na parte da tarde, da manhã. Na parte da tarde, trobei roupa, lavei uma louça e pronto. Caso eu não limpei, porque tava limpa. E amanhã é que eu vou limpar. Viu? Eu tô só em casa com a Lara e a Isabelle. E a Amanda tá pra casa da focinha dela. Passando o final de semana pra lá. Tá bom? E é isso aí, gente. Curte o vídeo, compartilha, deixa o like, se inscreve no nosso canal. E tchau, até nos próximos vídeos. E deixe aí nos comentários, gente, se vocês também passaram por isso. Ou se tão passando. Como foi que vocês resolveram esse probleminha. Aqui só a médica que vai poder dizer, né? Se é normal, por que que acontece isso, né? Deu sentir essas dores constantes aqui todo mês, todo mês. Eu não sinto dor de cólica, gente. De jeito nenhum. Nem antes de ter as crianças e nem depois. Graças a Deus. Porque eu tenho uma irmã que sente muita dor de cólica. Que ela fica de cama, Diana. Mas eu, graças a Deus, eu não sinto. Agora eu tô sentindo essas dores aqui. Nas minhas costas, nem aqui atrás, né? Depois que eu tive a Lara. Porque até quando eu tive a Amanda e a Isabela, eu não sentia, não. Não sei se foi por causa da laqueadura, eu não sei. Então, eu vou ver isso com a médica. Quando eu agendar a consulta. Que for me consultar com ela. Mas eu quero saber. E nos comentários, vocês me responderam alguma coisa. Tá bom, gente? Isso é normal? Se vocês já sentiram isso ou não. Tá bom? Beijão a todos no coração de vocês. Fiquem com Deus e até nos próximos vídeos. Tchau!